Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar vendo esse vídeo aqui mas pra mim é boa tarde, aliás quase final da tarde já eu vi que vai ter uma apresentação típica aqui perto de casa, aqui no centro cultural eu passei ali agora com as compras e aí eu vi bastante gente vestida caráter português eu vou dar um pulinho lá, não sei se ainda a hora que eu chegar lá vai ter ainda apresentação tomara que sim, pra eu filmar pra vocês, então bora lá ver a apresentação aqui em Nazaré não sei se já acabou já acabou ah, eles vão começar aqui gente, eu vou filmar aqui o começo aqui pra vocês ver se eu consigo filmar aqui, tá? pra gente ver se pega eles, vou atravessar pro lado de lá da rua pegar do lado de cá pra poder filmar eles contra o sol porque ali eu vou acabar pegando o sol é grupo etnográfico da Serra do Caldeiras cortelho, cortelha, longlé e algarvej e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!